Senhor, recebe a nossa oração, recebe o louvor do teu povo, o Senhor está aqui no nosso meio, e onde o Senhor está, algo novo acontece, por onde o Senhor passa a salvação, a cura, a perdão, então o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, faz o mesmo aqui, o nosso meio, oh Pai, faz virar o que acontece nessa idade, toma o teu lugar, oh Pai, anima o coração do teu povo, através, oh Pai, da tua palavra, através dos cânticos que vamos em torno, em direção ao teu trono, que possamos ter firmeza, alegria, celebração, porque o presente se nos deu, o filho apareceu, e o seu nome que nos garante vitória, e o seu nome maravilhoso, que você lembra, e o seu nome maravilhoso, que você lembra, e o seu nome é o príncipe da paz, e nenhum conto com o meu nome é o nome dos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Thank you Jesus, thank you, you are our best gift, and we celebrate, we are celebrating you, we are celebrating your name on this afternoon, so receive our prayer, receive our praise, and everything we do here, for your own glory, Jesus, in Jesus' name we pray, amém, amém, amém. Amém! Amém! Vamos ficar de pé. So let's stand, let's sing now, vamos orarmos, celebrarmos o Senhor, vamos dizer para Ele o que Ele é e o que Ele representa a cada um de nós. Boa noite, irmãos, Senhor, é muito bom estar aqui, vendo todos vocês, e tendo vocês aqui, e eu mesmo feito ainda, para podermos celebrar. Estamos falando no dia passado, estamos iniciando, iniciamos na semana passada, o mês das celebrações natalizadas, onde nós focalizamos um pouco mais do nascimento de Jesus, digo um pouco mais, porque isso está constantemente na nossa mente, no nosso coração, e presente nos nossos cultos, quer sejam aqui, quer sejam nos nossos pais. Semana passada eu falei para vocês sobre algumas músicas que nós estávamos cantando, e eu disse até a época em que elas eram escritas, foram escritas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não se deixe levar por conversas de pessoas que falam contra tradições, não há nada errado com tradições, não tem nada errado com tradições. Então, não deixe-me ser guiado para que pudessem, ah, a tradição é tão tão fechada, a tradição é algo tão buraco, não se deixe levar, por quê? A tradição é impossibilita como pessoas aos outros seres humanos que vieram antes de nós. O ruim da tradição é quando ela imposta sem nenhum conselho. The bad thing about tradition is when it's imposed with no sense whatsoever. That's the significance, right? But when we have an attachment, a reason for the tradition, that makes sense. Porque você vai poder estar lidando a Bela hoje com o Rafael, com a mãe do Rafael, com o avô, com o meu avô, com a minha tatarabó, com os meus antepassados, os antepassados são os filhos de céus, todo mundo que estava louvando e adorando ao Senhor em algum momento da vida. Então, não se deixe levar, porque aqueles que querem o rei, tirar as proteções de vocês, e aqueles que want to raise the traditions for our brains, são aqueles que estão ligados à tradição do príncipe das trevas lá no começo. que o começo, desde que o mundo caiu no mercado, o inimigo das nossas almas, só tem um motivo da verdadeira, tirar-nos da presença do rei, do rei, certo? Então, ele só tem um objetivo, que é isso. Take us from the presence of God. Arrange from our minds everything God has done and set us. That is his main reason. That is why he is in touch of everything, he is destroying families, he is destroying traditions, he is destroying nations. There is no sovereignty, there is nothing that is going to make you feel proud of your country or your nation or your family or no. So, when you sing this, it is just Christmas songs. So, I am going to say, most of his experience. stories of Christians, but that are being sung by Christians, many times, and that they bring, generation after generation, the same messages through the service. They bring this same message throughout the service. Então, quando você se derra cantando músicas do século V, do século XV ou do século XII, não sente que você está multifaceted. Sinta que você está conectado. Não se sente como você está multifaceted. Se sente como você está conectado com outras gerações, outras países, outras pessoas. Amém? A letra dessa música que muitos de vocês conhecem é da liturgia do século XV, do século XV, do século XV, da literatura grega, e a melodia, a melodia franca, do século XVII, do século XVII. Então, essa música está aqui nos cristãos. Amém. 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 Deus em abril e em nio, em nio Senhor é milhão. Deus em potência e o belo, Deus em alíquios milhão. Os meus filhos alimentam, reines do qual eu sou. Amém. 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 Glória, glória, Luz da grande amor. Glória, glória, É um lugar com Deus. Glória, glória, Vamos cantar o céu. Vem o amor, Com a luz de amor, Veio nos libertar. Chama-nos sempre com o eterno amor, Para nos desgatar. Vamos a Cristo em confissão, De nos ver reta do perdão, Por que nos prende a sua mão. Glória, 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 Amém. O que é nome da mãe que veio aqui, Ela estava presa no trânsito até agora, Desesperada para chegar, Graças a Deus estar aqui, E ela vai estar se juntando agora Nessa última música. Você já falou do show, Mas nós cantamos sobre alguma coisa de Natal, E agora nós falamos sobre o ódio, É porque nós geralmente, We usually celebrate the Lord's Supper, Ou depois Sunday, Nós celebramos a ceia do Senhor, Na primeira domingo, Mas nós não estávamos juntos, We are not together, Right? So we don't celebrate for this Sunday. Every supper, Or we have a very typical Sunday, Is when we talk about the birth, And about the death. But He was born, To die for us. Yes. So this night is so crazy, Right? Ele nasceu, Pra dar a sua vida por nós. Por isso não é tão crazy assim, Nosso time está cantando sobre os dois Jesus. E vamos estar lembrando um pouquinho, Desse sacrifício de amor, E vamos estar lembrando um pouquinho mais de novo. As you can see, For do no sing, That may not be power, His righteousness, Heahem himself, And carried the wrong. Amém. 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 Carilho, muito obrigado pelas letras que nós cantamos aqui. E muito obrigado pela veracidade dessas palavras nas nossas vidas. Obrigado pelo teu plano maravilhoso de amor para a humanidade, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado por ter enviado o teu filho, que nasceu aqui como um bebê indefezo, pequenino, numa situação tão difícil, mas cresceu para ser o Salvador. Muito obrigado por tudo o que nós nos excluímos hoje como consequência dessa história e desse plano maravilhoso que o Senhor fez acontecer aqui na Terra. Obrigado pela oportunidade de enviarmos louvores e adoração ao teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para celebrarmos a tua mesa. Obrigado pelo teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Graças e paz no seu coração nesta tarde. Que bom podemos estarmos aqui, podemos celebrar esse Jesus maravilhoso, onde nos ensinamentos divertidos. Por que o Senhor are you, forever, e do Senhor amém… As oito da noite, todos os dias estamos trazendo a palavra de Deus para o seu coração, de fé, de esperança, de ânimo, para que possamos crescer juntos no conhecimento, na graça do Senhor, porque só Ele é que é o suficiente para a gente nesse tempo. Ele nos basta, Ele nos basta. E eu creio que vai chegar o tempo onde nós vamos ter a alegria de novo, de poder ter o abraço, de poder estender a mão, de ter a confraternização, de podermos, pelo menos, celebrar algumas coisas que são tão comuns a nós, como brasileiros, de sermos mais achegados. Então, enquanto isso não chega, vamos clamar ao Senhor, vamos continuar orando, cumprindo aquilo que as autoridades determinam, mas vamos também, com os olhos na palavra de Deus, manter firme naquilo que Ele tem prometido a cada um de nós. Amém por isso? Mas que desânimo é esse? Que igreja hoje que não está assim, depois de tanto dia a gente ficar fora, nós tínhamos que estar alegres aqui juntos, celebrando, né? Nós também estamos preparando para que, nesse tempo de Natal, de Ano Novo, ver como vamos fazer, porque é difícil. Nós temos aqui cantata, como tínhamos antes, mas eu tenho certeza que vou conversar com o Jô sobre isso. no dia 27, por exemplo, que é um domingo, a gente poder ter uma celebração mais voltada a esse significado para nós, que é o nascimento de Cristo. Para a gente não perder o fio da meada e não deixar que a pandemia também esfrie o nosso coração com data tão significativa na nossa vida. Está certo? Então, estejamos atentos a isso, aquilo que vai acontecer na nossa igreja. Sempre que puder, ligue, sempre que puder, dê uma palavra de afirmação a alguém, sempre que puder, pergunte por alguém, não com cobrança, não porque você não está vindo, não porque, sabe, você não está aparecendo, absolutamente. Cada um tem os seus motivos. Embora a gente não concorde com muita coisa, eu sou sincero que não concordo, porque muita gente anda de trem, muita gente vai de ônibus, muita gente vai trabalhar, mas para vir na igreja tem vírus. Então, isso é difícil da gente entender, não é? É difícil, mas a gente não deve cobrar. Cada um tem o seu motivo e cada um vai ser responsável por aquilo que está decidindo. Cada um é responsável pela sua decisão. Mas nós temos que ser resposta, temos que ser um incentivador, temos que agregar e nunca cobrar dos outros. Está certo? Então, vamos ser esse tipo de gente que faz isso. Porque nós temos o privilégio de estarmos juntos aqui. Já imaginou, a porta está aberta, nós estamos aqui porque Deus tem permitido estarmos aqui. Quantas igrejas estão fechadas, quantas igrejas já não estão congregando mais, quantas pessoas já não têm mais, sabe, os irmãos, somente o computador. E nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos. Então, isso é algo que nós não podemos perder e não podemos abrir mão. Está certo? Então, nós vamos fazer isso com muita alegria, sempre que tivermos a oportunidade de celebrar. E eu espero que os membros que não estão presentes fisicamente, possam estar conectados conosco através do canal da igreja, participando dos cultos. Então, pelo menos isso eu espero e pelo menos essa é a minha palavra, é o meu incentivo a cada um que assim o faça e participe conosco. Essa é a sua igreja. E nós não fazemos aqui para ter likes. Nós fazemos isso para o louvor do Senhor. Nós fazemos isso para que Ele seja exaltado. Essa palavra vai chegar e ela vai abençoar onde ela chegar. Sabe por quê? Porque a promessa do Senhor é com a sua palavra e o compromisso dEle é com a palavra dEle. A chuva cai e faz o que ela caiu para fazer. Agora, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes faz o que apraza o coração dEle. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra. Nós vamos celebrar a ceia nesse momento. Eu acredito que cada um recebeu os elementos, tem mão. Se você não recebeu, levante a sua mão e vai ser providenciado para você. Ali atrás, a Elis ou o Anderson. Aqui atrás tem uma pessoa que não tem, aqui do lado esquerdo, ainda o elemento da ceia. Nós vamos celebrar a ceia memorial. E três verdades eu quero falar sobre a ceia com você. Eu sempre tenho aqui exposto a minha preocupação da maneira que as igrejas têm se celebrado. Do jeito que o povo tem chegado à mesa, com desprezo às vezes, não entendendo o significado desse momento. E John Statt, ele fala de três verdades que nós encontramos na mesa. E eu queria a sua atenção para isso, para a nossa celebração. Ser digna daquele que deu o preço para que possamos estar nessa mesa. Pudéssemos, perdão. A primeira é a centralidade da sua morte. Jesus estava dando instruções do seu próprio memorial. Do seu próprio culto memorial. Olha, eu vou morrer, disse ele. Eu vou à cruz. Eu vou ter um momento difícil. E ele estava ensinando aos discípulos e falando aos seus discípulos sobre isso. Tanto é que Pedro fala, não senhor, não vai acontecer isso com você não. E Jesus diz o quê? Afasta de mim, Satanás. Pedro fica, mas Satanás sai porque esse é o plano dele de querer obstruir aquilo que Deus tem preparado para nós. O pão representaria somente, não somente o corpo vivo, mas também o corpo dado em favor dos discípulos. Então, a centralidade da sua morte está na mesa. Jesus morreu sim. Não é mito que foi inventado, não. Ele foi à cruz e ele morreu no nosso lugar. A segunda coisa que aprendemos com a ceia é respeito do propósito dessa morte de Jesus. O cálice representa o seu sangue. O sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E essa declaração é maravilhosa de que através do sangue de Jesus, Deus estabelece uma nova aliança conosco. Uma nova aliança. Sempre as alianças na Bíblia tinham um sinal. Por exemplo, quando Deus fez uma aliança com Noé, ele falou, vou colocar um arco no céu. Para que você lembre. Para você lembre, Noé, dessa aliança. Presume-se que o homem era vegetariano antes de Noé. Tanto é que quando Noé, a arca, está que ele sai, mata um animal e oferece um sacrifício ao Senhor. O sangue de Jesus representa uma nova aliança. Essa é a segunda verdade. E a terceira verdade, na ceia do Senhor, é concernente a nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Eles eram os discípulos, não apenas espectadores, ali naquele cenáculo, naquela mesa. Mas eles eram participantes. E Jesus pega o pão e pega o suco ou o vinho e fala, toma, come. Ou seja, participe conosco. Nós não podemos ser somente aqueles que ficam em volta da mesa. Mas nós temos que estar à mesa. Temos que sentar à mesa. Temos que chegar à mesa mediante a fé. De entender que o nosso Jesus morreu sim. Que a segunda verdade é que nós aprendemos com a ceia do Senhor a respeito do propósito dessa morte. Ele não morreu em vão e depois nos apropriarmos dos benefícios dessa morte. O pão e o cálice é para o nosso benefício. E se não apropriarmos disso, vamos comer somente um pedaço de pão e tomar somente um cálice de suco. Sem saber o significado disso. E a Bíblia diz que aquele que não discerne esse corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Então o que eu quero dizer com isso? Que a igreja precisa de entender que esse é um momento ímpar. Ímpar para cada um de nós. Não é momento de brincar. Não é momento de, ah, vou lá participar. Vou lá fazer, sabe, para que o pastor não perceba que eu estou cometendo alguma coisa ou eu não posso participar. Tem que ter sinceridade. Mas não deixe que nada atrapalhe de você chegar na mesa. A mesa é vínculo. A mesa é conexão. A mesa é que te traz para perto, que corrige. A mesa é que redargue. A mesa é que também perdoa. A mesa é que estende a mão. A mesa é que conecta. Então eu vou falar para você mais uma frase que você já ouviu 500 vezes. Não fuja da mesa por causa do seu pecado. Fuja do seu pecado por causa da mesa. A mesa significa muito. Significa que alguém pagou o preço para que essa mesa fosse posta para mim e para você. E Lucas diz assim que essa mesa está à nossa disposição. E ele fala aos seus servos, vai, convida todos quanto você achar para vir para essa mesa. E os servos foram e convidaram. Muitos não vieram. Ah, eu tenho uma junta de bois. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Eu não posso ir. Amanhã talvez eu vou. E Jesus, o dono da mesa, fala, então vai lá e chama os coxos, os cegos, os leprosos. Traz todo mundo para a mesa e eles vão celebrar comigo. Porque ele veio para o que era seus. Mas os seus não o receberam. Mas a todo aquele que lhe confessar, que lhe convidar, que sentar à mesa com ele. Ele deu-lhe o poder de ser chamado seu filho. Louvado seja o nome dele por isso. Então feche os seus olhos. Ore agora. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem, a si mesmo. Examine-se, pois o homem. É autoexame. É introspecção. É momento onde você vai olhar para dentro de si e fazer um raio-x. Fazer aí um CAT scan da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Como está? O que você tem feito? Onde você está? Onde você está? Se Deus chegasse hoje e perguntasse para mim, Aloísio, onde estás? Como ele perguntou para Adão. Será que eu procuraria alguma coisa para me cobrir, para esconder de Deus? Será que eu pegaria umas folhas de figueira para fazer isso? Ou será que eu me apresentaria diante do Senhor e falando, Senhor, contra ti, contra ti somente pequei, tem misericórdia de mim. Purifica-me, purifica-me com essopo, dá-me alegria da salvação, renova em mim um espírito inabalável. Será que eu falaria isso? Será que você falaria isso? Igreja Batista da liberdade, onde você está, como você está celebrando, como você está chegando na minha mesa? Porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu. E esse menino, ele nasceu, como nós ouvimos aqui, para morrer. Ele morreu a mim e a sua morte, para eu e você viver a vida dele. E a vida que ele tem para nós, é vida que vale a pena ser vivida. É vida de amor, de contrição, é vida de louvor. É vida que tem sentido, é vida que tem direção, é vida que tem propósito. É vida que tem testemunho. E o testemunho da mesa, da alegria da mesa, de poder chegar e celebrar com aquele que é a razão da vida de Jesus Cristo. E ele fala assim, ensinando aos discípulos naquele cenáculo, que ele tomou o pão, o partiu e deu graças. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, muito obrigado por esse momento. Senhor, muito obrigado por essa mesa. Senhor, muito obrigado porque eu posso trazer para a memória o que me dá futura esperança. Senhor, muito obrigado porque o passado não me domina mais. O Senhor me justificou, o Senhor me vivificou. O Senhor, ó Pai, me deu vida abundante. Muito obrigado porque o Senhor me deu agora um domicílio, eu sei para onde eu estou indo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo meu presente. Eu tenho irmãos em Cristo agora. Eu tenho a Tua casa que eu posso ir para estar ali culto. Muito obrigado pela oportunidade de saber que o meu futuro é garantido, porque eu anuncio a morte do Senhor até que o Senhor venha. E aquele dia que o Senhor vai vir, eu vou encontrar-me contigo nas nuvens. Senhor, eu vou ali celebrar contigo as bodas do Cordeiro. Ó Deus, muito obrigado por isso. Obrigado por essa mesa, que enquanto o Senhor não vem, é a oportunidade que eu tenho de testemunhar publicamente que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Justificador. Tu és tudo para mim, muito obrigado, Senhor. E Jesus, tendo graças, o partiu e disse, Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Comamos em memória de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, que nos faz corpo. Somos corpo ajustado pelo Espírito Santo de Deus. Somos corpo, somos unidos. E como membros uns dos outros, nós promovemos o amor. Nós produzimos o crescimento desse corpo em amor, segundo Efésios. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque essa mesa me remonta e me traz de volta lá no Egito, onde aquele povo que estava sendo escravo do faraó. E Deus envia um anjo. E fala para eles, olha, vocês vão matar um cordeiro macho, sem mancha, de um ano. E o sangue desse cordeiro vai ser aspergido no umbral. E no umbral que o anjo vira a marca do sangue. Ele não trará a morte ali naqueles primogênitos. Não trará. E o anjo passou e toda a casa que tinha a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, foi livre da morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos livra da morte. O sangue de Jesus foi aspergido no nosso coração. E por isso, nós podemos dizer como Paulo pergunta, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Aleluia! E vamos celebrar com ele para sempre. E ele tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue que é derramado por vós. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E sem o derramado sangue não há remissão do pecado, porque sangue é vida. E a vida de Jesus está em nós, através do sangue vertido naquela cruz. De todo aquele que o aceita e o confessa. E chega à mesa e diz, muito obrigado pelo privilégio. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava sem direção e agora eu tenho domicílio. Muito obrigado, porque o Senhor me livrou e o Senhor caminha comigo todos os dias da minha vida. Muito obrigado, porque eu posso trazer isso para a memória. E ele disse, tomai, bebei, fazei isto em memória de mim, em memória de Cristo. Bebamos. Diga a palavra de adoração ao Senhor, pode dizer. Pode dizer, diga, Senhor, Tu és eterno, Tu és Deus da salvação, Tu és o Deus da minha salvação. Ser engrandecido, ser engrandecido, Senhor. Ser engrandecido, meu Deus. Muito obrigado por esse livramento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha vida. Muito obrigado, porque o Seu sangue me dá essa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, porque o Senhor é a minha salvação. E eu não posso escapar de tão grande salvação. Por isso eu canto que o meu Salvador está presente. Por isso eu canto que o meu Salvador chegou. Muito obrigado, porque onde eu chego, a salvação chega naquele local, porque Tu vive sem mim. E eu anuncio agora que o Senhor morreu sim, mas que o Senhor está vivo, porque o Senhor vive dentro do meu coração. Aleluia. Aleluia por isso. Então vamos ficar de pé e vamos cantar. Cantai que o Salvador chegou. E Jocelene vai nos conduzir nesse momento. A letra diz, contentes vos rendem. Então agora, apesar de nós termos saído de toda aquela lembrança de sofrimento e morte, vamos voltar agora o nosso mindset, o nosso mood, para a chegada dele. Que vai depois desenvolver todo o ministério que todos nós estamos lendo através da leitura de Lucas. Quem é que está conseguindo ler aí, mesmo que não esteja up to date, mas estão conseguindo. Se você ainda não fez, comece também, faz um mutirama ali, faz uma leitura um pouquinho mais acelerada, mas lembre-se de tudo o que Jesus fez e pode ser Ele mesmo cantando aqui. E agora vamos cantar, anunciando o nosso Salvador chegou. Amor. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Podem acertar neste momento. A proposta que tivemos foi de ler o Evangelho de Lucas, um capítulo por dia, até o dia 25, são 24 capítulos. Então, a partir do dia 1º, se pudermos ler um capítulo, vamos chegar no 24 e no 25 vamos celebrar o Natal, eu entendendo o significado do Natal e o evangelista apresenta a história de Jesus e o significado dessa data para a nossa vida. E nessa semana, foi a semana de ler dos 7 ao 13, cada dia um capítulo, e eu escrevi sobre isso. Começa com Jesus entrando em Cafarnaum e curando o filho de um centurião. Jesus é Deus de milagres, Jesus é Deus quem cura, Jesus é Deus que por onde ele passa, ele traz essa certeza que não é impossível. Sabe? E o centurião disse, olha, o senhor não precisa de entrar na minha casa, basta que o senhor dá um recado e o meu servo será curado. E Jesus disse, nunca vi tamanha fé em toda, em todo o Israel. O que é que é tamanha fé? É que não precisa da presença física de Jesus, precisa da palavra dele. E onde a palavra dele chega, a transformação, a cura, a perdão, a salvação, a mudança no lar. Porque a palavra de Jesus é forte, a palavra de Jesus é poderosa. Amém, igreja? Depois ele, no capítulo 8, você pode notar, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia, quando ele cuida também de um gesareno, que estava ali, gerazeno, perdão, que estava ali há muito tempo já sofrendo. Lembram? E ele expulsa aquele espírito, aquele espírito entra nos porcos, não sei se vocês lembram dessa história. Ele expulsa o Jesus, sabe, da aldeia. Por quê? Porque às vezes nós queremos o material e não queremos a cura espiritual. Nós ficamos preocupados com aquilo que nós construímos e conseguimos na nossa caminhada. Mas Jesus tem muito mais para nós. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No capítulo 9, ele chama os 12, instrui os 12. E ele fala, olha, vocês vão, vocês vão, e vocês vão ter autoridade para fazer aquilo que eu os designei para fazer. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão ter poder para curar. Vocês vão ter poder, na minha palavra e no meu nome, para fazer coisas. E eles voltaram depois e falaram, Senhor, nós conseguimos fazer. Por quê? Importa ter o nome de vocês escrito no livro da vida. É mais importante do que essas coisas. No capítulo 10, ele chega a 70, porque a igreja cresce. A igreja vai, sabe, de atos 2. Ela começa nos 12 e depois ela chega aqui e já tem 70. Depois ela vai 3 mil e perseveravam no templo, unânimes, em oração. E depois chega a 5 mil. E a igreja é hoje, eu e você, que esse evangelho chegou. Porque Deus designou esses 70 aqui para cumprir. E Jesus também os orientou do que fazer. Então, no capítulo 11, ele ensina sobre como orar. Porque os discípulos ouviram orar e tiveram interesse em aprender a orar. Uma liderança, ela tem que ser inspiradora. Um pastor, ele tem que ter uma vida de oração que inspire a igreja a orar. Um pastor tem que ter a leitura da Bíblia que inspira a igreja a procurar na palavra de Deus respostas. Um pastor, ele precisa de estar disposto a ter cheiro de ovelha, para que o outro cuide do próximo como a si mesmo. Nós precisamos de ser exemplo. E os discípulos, quando viram Jesus orar, ensinam-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E ele ensinou como? Acho que podemos todos falar junto, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Amém, amém. Depois Jesus no capítulo 12, fala do perigo, do fermento dos fariseus. Quando esse mundo tenta nos apresentar algumas coisas. Quando esse Natal, nós ficamos preocupados mais com presentes do que com presença. Mais do que luz do lado de fora, do que luz no coração. Quando nós ficamos preocupados mais com comida do que com pão espiritual. Fala, toma cuidado com isso. E ele fala, olha, ele dá algumas admoestações no capítulo 12. No capítulo 13, né? Ele chega e cura mais uma alma enferma, mais uma mulher enferma. Ele dá a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. E ele ali também confronta a Herodes e lamenta sobre Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis aqui dar para você, sabe, apoio, orar por você, como uma galinha. Coloca os seus pintinhos debaixo das alas. E eu quis fazer com você, Jerusalém. Quantas vezes nós queremos fazer com Nova York e Nova York não quer. Quantas vezes Deus quer fazer com você e você foge. Porque debaixo das asas da galinha, o pintinho está seguro, o gavião não chega. Mas longe a gente corre perigo. Debaixo das garras do Senhor. Debaixo das asas de Deus. Nós estamos seguros. Por que andar longe? Por que andar longe? Eu já contei isso aqui. Mas eu, quando menino, eu brigava muito com a minha irmã. E um dia que você me vier sem camisa, você vai ver que eu tenho uma marca na barriga que foi a mordida dela. Forte. Que arrancou um pedaço aqui. Ficou a marca dos dentes dela aqui. Hoje já cresceu, a barriga cresceu, então expandiu também a marca. Mas eu, quando o pai chegou e chamou nós dois para corrigir, ele pegou primeiro a minha irmã. Por causa da briga que nós tivemos, ele pegou a minha irmã e começou a dar umas correadas nela. Tirou o cinto. E quanto mais longe a minha irmã ia, mais o cinto pegava com força. Porque ela tentava correr e o cinto pegava lá nela. Quando foi a minha vez, eu garrei na perna do meu pai. Garrei na perna dele, fiquei bem pertinho, o cinto batia, não batia com tanta força, porque o cinto não precisava de velocidade para acertar em mim. E ele ficava, sai daqui menino, sai daqui menino. O que eu quero ensinar para você é que quanto mais longe do pai a gente está, mais o cinto pega forte. Quanto mais longe do pai a gente está, dói mais. Agarra nas pernas do pai, que dói menos. A vida não é uma vida onde não tem dor, não tem problema, não tem pandemia. Tem! Mas quando a gente está agarrado nas pernas do pai, a gente vai longe, dói menos. Então agarremos a perna do pai, agarremos a perna do nosso pai. Porque ele é presente para nós. Ele é presente para nós. E o texto que eu separei para a nossa reflexão breve, nessa noite, está aí Lucas 9. Eu gostaria que você acessasse aí, a partir do verso 57. E diz assim o texto, Lucas capítulo 9, dos 57 aos 72. Jesus, ele põe à prova os que queriam segui-lo. E diz assim, E indo eles caminho fora, alguém lhe disse, alguém disse para Jesus, Jesus eu vou seguir-te para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Há outro, que também, na minha concepção e na minha leitura aqui, tinha dito a Jesus que ia segui-lo, Jesus respondeu, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos, os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí veio o outro e disse a Jesus, Seguir-te-ei, Senhor, Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, Olha para trás. Ele é apto para o reino de Deus. Senhor, Palavra Tua, Ensinamento Teu, Ó Deus, Um são do Espírito, Que Lucas se aparou, E colocou nesse texto, Para nossa reflexão nessa noite. Então, abençoa, Abençoa-nos, Abre o nosso coração e a nossa mente, Para que, agarrados aos Teus pés, Nós possamos aqui usufruir, Da beleza dessa passagem, E o Teu Espírito iluminar a nossa mente, Para aquilo que o Senhor quer falar, Aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E amém. Meus irmãos, Natal todos nós queremos presentes. Ganhar presente é bom. Ganhar presente é algo que alegra o nosso coração. Abrir presente traz uma sensação de, Sabe, Algo gostoso está para acontecer. A expectativa de não saber o que está atrás daquele papel, Atrás daquela caixa, O que vem. Porque o gostoso é quando você abre, E você não sabe o que é. E a sua surpresa, Na maneira que você vai usar aquilo, Onde você vai colocar, O que, Como vai combinar, O que você vai fazer, Onde você vai usar, Qual é a ocasião, Que aquilo vai ser, O motivo para você apresentar. E outra coisa, É a alegria que você dá, Aquele que lhe presenteia, Quando lhe vê com aquela camisa, Quando lhe vê com aquela roupa, Quando lhe vê com aquela joia, Quando lhe vê com aquele presente, Que a você foi concedido. E aquele presente que você apresenta, Traz alegria àquele que lhe presenteou. Então, Eu quero falar hoje, Que como tem gente que se alegra com o presente que recebe, Tem gente que não está recebendo o presente, Porque o nega. Tem gente que está, Denier, O melhor presente desse mundo, Que é Jesus Cristo. Tem gente que está colocando de lado, Que é apresentado, Quando lhe é oferecido, Mas ele não pega, Não recebe, Não desfruta. Quem é esse tipo de gente? E segundo o texto aqui, Rapidamente eu quero pensar, Em três tipos, Nas respostas de Jesus, Que não querem receber o melhor presente, Neste Natal. Primeiro, Primeiro, Tipo de gente, É os que valorizam segurança, E conforto, Acima do Senhor. Senhor, Eu vou te seguir. Senhor, Conte comigo. Tem crente assim hoje. Pode contar, Pastor, Comigo. Mas só vem na igreja quando tem que tocar, Quando tem que cantar. Só vem na igreja quando tem alguma atividade para ele fazer. Só vem na igreja quando, Sabe, Há algo onde ele possa aparecer, Onde o foco vai estar nele. Mas o texto diz aqui no verso 57 e 58, O seguinte, Senhor, Eu vou te seguir. E Jesus fala assim, Mas Jesus lhe respondeu, Deu 58, As raposas têm seus covins, As aves do céu, Os seus ninhos, Mas o filho do homem, Não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Não tem segurança comigo. Eu lembro de Abraão, Jesus Cristo chama, Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão, Sai da tua terra, Da tua parentela, Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão não pergunta quanto vai ganhar. Abraão não pede o GPS, Qual é a direção, O que é que eu vou fazer, Qual vai ser a minha recompensa. Abraão largando tudo, Ouviu a voz de Deus, Por isso lhe foi imputado, Como justiça, Como amigo de Deus. E as vezes, Nós queremos segurança, E achamos que o Evangelho, Produz essa segurança, Que a fé, Vai me imunizar de pandemia, Que a fé, Vai me garantir, Coisas, Que a fé vai me acrescentar coisas, E esse Evangelho da prosperidade, Que é pregado hoje, Está tirando gente, De desfrutar do melhor presente, Que é Jesus Cristo. As pessoas querem a bênção, Do Senhor, Mas não querem um abençoador, Não querem se assegurar a Ele, E falar, Eu quero abrir, Eu quero chegar, E tirar esse papel, E através do papel da palavra, Trazer solução para a minha vida, Trazer direção para a minha vida, E me desfrutar desse presente, De uma forma real, Eu não quero, Sabe que, Esse Evangelho seja pregado, E esse presente, Seja apresentado de qualquer jeito, Eu não quero que, A igreja da liberdade, Eu não quero que as igrejas, Eu não quero que você, Que está me ouvindo, Sabe, Não tenha noção, Do que é esse presente, E coloca ele para fora, Quando ele chega na sua casa, Como chegou naquela hospedaria, E não houve lugar para ele, E colocaram ele para nascer, Em outro lugar, Não permita que Jesus, Continue nascendo, Sabe, Fora da sua casa, Ele pode nascer, Permita sim, E ore para que ele nasça, Em outros lugares, Mas permita que ele nasça, Também dentro da sua casa, Dentro do seu coração, Dentro da sua mente, Que ele nasça na sua vida, Não coloque Jesus para fora, Porque fé, Não é vacina contra o problema, Fé, É a certeza, Que vai acontecer, Aquilo que a gente espera, É aquilo que a gente não vê ainda, E está a nosso caminho, Porque segurança, É o Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso fundamento, É ele, Que é o nosso presente maior, Porque nele, Nós temos aquilo, Que nós necessitamos, E não vai ser fácil, E não está sendo fácil, Mas com ele, As tempestades, Se acalmam, Com ele no barco, As tempestades se acalmam, Com ele no barco, Tem tempestade, Mas com ele no barco, A tempestade se acalma, E a gente chega do outro lado, Tem um outro lado esperando a gente, A pandemia não dura para sempre, Tem um outro lado esperando a gente, E a segurança que temos, É que se o Senhor é por nós, Quem será contra nós, Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Somos vencedores nesse presente, Sabe, Então, Olha, Raposa, Pássaro, Tudo tem casa, Tudo tem as suas cavernas, Tudo tem um lugar para ficar, Quando nós decidimos seguir a Jesus, É importante tomar a cruz e segui-lo, Deixar para trás, Esquecer das coisas que para trás ficam, E a gente olha para esse presente, Olha para esse futuro, Sabe, Fixando que lá está o nosso tesouro, Porque onde está o teu tesouro, Ali está o teu coração, Presente, É colocar o coração, No eterno, É colocar o coração naquele que pode todas as coisas, Naquele que é a nossa segurança, Agora os que valorizam, A segurança material, A segurança circunstancial, E ainda, Sabe, O profeta disse isso, É o texto que eu gosto, E ainda que a figueira não floresça, E ainda que as coisas não estão acontecendo, Ainda que eu não tenha grincar, Ainda que a vacina não foi descoberta, Ainda que eu corra risco todos os dias, Ainda que, Todavia eu vou me alegrar no Senhor, Porque Ele é a minha força, Ele é que me conduz, Porque Ele é que é o meu presente, Louvado seja o nome do Senhor, Glórias ao nome dEle por isso, Amém? Louvado seja o Senhor, Segunda coisa, Segunda coisa, Os que valorizam, E dão preeminência, A família acima do Senhor, E agora eu quero a sua atenção, E muito cuidado, Porque, Nós temos duas instituições bíblicas, A primeira é a família, A segunda, É a igreja, E tem gente que valoriza a igreja, Mais do que a família, Famílias, Que são consagradas ao Senhor, Famílias santificadas, São igrejas santificadas, A família, É a célula mater, Da sociedade, E quando a família, Está estruturada, Tudo mais, Se estrutura, Um homem, Que não está feliz, Dentro de casa, Ele não, Ele projeta lá fora, Todas as suas falhas, Ele não tem paz no emprego, Ele não tem paz, Com os filhos, Ele não tem paz, Com os amigos, E ele procura os conselhos, Em lugares errados, Mas, O texto nos diz, No verso 59 e 60, O seguinte, O outro disse, Jesus, Segue-me, E foi o convite de Jesus, Porque um primeiro, Chegou para Jesus, E falou, Eu vou te seguir, Para onde o Senhor for, O outro, Foi Jesus, Quem convidou, Segue-me, Ele porém, Respondeu, Permite-me ir primeiro, Sepultar, Meu pai, Permite-me ir primeiro, Sepultar, Meu pai, Eu tenho coisa para fazer, Senhor, São duas instituições divinas, Família e igreja, Mas o Senhor é dono, Das duas instituições, E se não servimos, Ao dono da instituição, Não adianta servir a instituição, Concordam? Amém por isso? Nós temos que buscar, Primeiro o reino de Deus, E a sua justiça, E as demais coisas, Não serão acrescentadas, É assim, Você pode notar, Que pessoas que, Começam a idolatrar a família, Se afastam de Deus, Minha mulher é linda, E Deus tira a mulher, Deus leva, Começam a idolatrar os filhos, Os filhos saem de casa, Se drogam, Prostituem, Porque, A Bíblia ensina para mim, Para você, Que eu não posso ter outro Deus, Além dele, Que eu não devo, Adorar a outros deuses, Somente, Ao verdadeiro Deus, Eu devo adorar, E a ele prestar culto, Foi essa tentação, Do, Do, Do tentador, Quando Jesus, Impelido pelo Espírito, Foi para o deserto, E ele chega, Quando Jesus teve fome, Quis dar de comida para ele, Olha, Seus anjos vão ordenar, E eles vão fazer para você, Isso aqui, Essas pedras você vai ordenar, E vai transformar em pão, Você, Você é o filho de Deus, Ou seja, Ele coloca diante de nós, Meias palavras, Que quer nos impressionar, Mas nós não podemos, Abrir mão disso, E nem Jesus, Abriu mão disso, Presta atenção comigo aqui, Chegaram para Jesus, E ele estava curando, E ele estava pregando, E ele estava ministrando, Mateus 4, 23, Diz que ele percorria, Todas as cidades da Galileia, E ensinava no templo, E curava todo tipo de enfermidade, E ele chegou um dia no templo, Ele falou, O Espírito, Leu Isaías, Lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim, Para trazer, O que? Vista aos cegos, Libertar, Os cativos, E ele falou, Hoje se cumpre essa palavra, No vosso meio, E chega alguém para ele, E fala, Estão aí fora, Sua mãe, E seus irmãos, E Jesus responde o que? Todo aquele, Que faz a vontade do Pai, Esse é minha mãe, E esse é meu irmão, Glórias ao nome, Porque nós aprendemos, Com ele que é mestre, Que é professor, Aquilo que é essencial, Que eu não posso dar preeminência, A não ser o nome do Senhor, Eu tenho que buscar a justiça, Que é o que ele exige, O que ele aprova, O que ele fez por mim, Eu tenho que projetar isso, E a família que ele me deu, Seja nuclear, Seja emocional, Seja espiritual, É fruto do meu serviço a ele, E do meu compromisso com ele, Olha, Eu vou seguir ao Senhor, Vou seguir, O preço que eu vou pagar, Não interessa, Porque o preço maior, Ele já pagou por mim, Ele é presente na minha vida, Eu vou desfrutar da presença, E do presente que ele é, Valorizando o Senhor, Que o enviou, E que me deu, Então quando eu projeto isso, Eu alegro a vida, De muita gente, Que se torna minha família, Pelo testemunho, Que eu dou, Ao longo da minha caminhada, Eu não posso abrir mão disso, Eu não posso, Primeiro, Vou fazer isso, E Jesus falou, Deixa os mortos, Enterrar, Os seus próprios mortos, Tem muita gente, Que está morta em seus delitos, E em seus pecados, E nós queremos associar, Esse tipo de gente, O melhor presente nesse Natal, É Jesus Cristo, E ele fala, Segue-me, Valorize-me, Receba-me, Enjoy-me, Eu não sou, Um presente que fica obsoleto, Um presente que fica velho, Um presente que fica fora de moda, Porque eu faço nova, Todas as coisas, Todo dia, Eu tenho um som nova, Todo dia eu tenho promessa nova, Todo dia eu tenho coisas novas para você, Então, Enjoy-me, É o que Jesus está convidando, A igreja da liberdade a fazer, Amém? Valorizamos ao Senhor, E sim, Quando valorizamos ao Senhor, Nós damos valor a nossa família, Quando valorizamos ao Senhor, Nós valorizamos a nossa igreja, Quando nós valorizamos ao Senhor, Nós valorizamos o Evangelho, Que foi pregado a toda criatura, E chegou até a nós, Quando nós valorizamos o Senhor, Todas as coisas, Não são acrescentadas, Glórias ao nome dele por isso, Terceiro, E último, Os que olham para trás, Para a velha vida, O que é que disse Jesus? Que põe a mão no arado, Não pode olhar, Para trás, Porque ele não é apto, Para o reino, De Deus, Porque ele não é apto, Para o reino, De Deus, Ou seja, Jesus não tem soldado raso, Jesus não tem gente, E não conta com gente que desiste, Gente que abre mão dos valores, Gente que negocia os valores do reino, Jesus não conta com esse tipo de gente, Eu não sei quem é da roça aqui, Rubinho, Talvez sabe muito bem disso, Quando você está orando a terra, Se você tira, O olhar da frente, Começa a olhar para trás, Sai tudo torto, Sai um zigue-zague, E tem gente que está vivendo essa vida, Como se fosse uma roda gigante, Tem gente que tem hora, Que está lá em cima, No nível de, Sabe, De intimidade com Deus, Ora, Canta, Louva, Sabe, Lê a palavra, Sabe, Tem fervor, Vai para a vigília, Dobre os joelhos, Clama, Tem intimidade com Deus, E de uma hora para a outra está cá embaixo, A roda girou, Ficou aqui numa depressão, Ficou aqui sem esperança, Ficou aqui desanimado, Tem gente que é assim, Porque fica olhando para as coisas do passado, O passado não pode fazer mais nada por você, Ele não pode mudar a sua situação, Se a gente vive lá, E resgata coisas de lá, E querendo, Sabe, Viver naquele, Naquele erro de lá, As coisas velhas já passaram, E eis que tudo se faz novo, Eu tiro os olhos de lá, E eu olho para frente, Para o futuro, Porque é lá que está o meu tesouro, Lá que está o meu futuro, Lá, É que o meu presente vai ser consolidado, Por enquanto eu estou aqui desembrulhando, Por enquanto eu estou aqui, Como diz o salmista, Descobrindo os segredos desse presente, Mas vai chegar um dia, Onde eu ver esse presente face a face, Onde eu vou estar com ele, Onde eu vou conhecê-lo, Como realmente ele é, E eu vou ter prazer, E vou ficar louvando esse presente, Para o resto da minha vida, Eu não vou ficar olhando para a velha vida, E ficar aqui querendo, Ah, mas eu perdi isso, Ah, mas eu tive que fazer isso, Ah, mas eu tive que pagar tol, Ah, mas eu tive que abrir mão disso, Não, Porque esse presente me inspira, A dar o meu melhor para ele, A estar com o meu tempo para ele, Esse presente me inspira, A desfrutar da presença dele, A cantar para ele, A louvar para ele, A pregar o nome dele, A andar por ele, A fazer coisas por ele, Porque essa velha vida, Eu já deixei para lá, Eu sou nova criatura, E eu não coloco remendo novo, Nessa roupa velha, Eu não coloco vinho novo, Nesse odre velho, Porque todas as coisas, Se fizeram novas, Para mim, Porque esse presente, É maravilhoso, E Jesus fala isso, Olha, Quem no arado põe a mão, Não pode mais olhar para trás, Por quê? Porque não é apto, Para o reino, De Deus, Não é apto, Não é apto, Deixa, Primeiro, Despedidos da minha casa, Deixa primeiro, Eu já disse aqui, Sempre vai aparecer, Alguém na sua casa, Na hora de culto, Sempre, Parece que domingo, O satanás sabe, Onde ele envia as pessoas, Para que você não venha ao templo, Adorar ao Senhor junto, Na coletividade, Sempre, Vai aparecer para mim, Para você, Motivos, Para olhar para a vida do irmão, E começar a comparar, Olha aquele, E a gente perde o presente, Por trocá-lo, Por propagandas falsas, Sabe aquelas letrinhas, Pequenininhas, Que tem nas propagandas, De televisão, Que você, É um cat, Para você, Vem aqui, Lise um Honda Accord, Por 99 dólares, Aí você vai lá, Aí o 99 dólares, Sai por, 300 por mês, Porque tem umas letrinhas, Pequenininhas, Que tinha que ler, Eu sei que você sabe, O que eu estou falando, O satanás é do mesmo, A mesma maneira, A propaganda, Ela é, Sabe, Algo que chama, A nossa atenção, Mas tem uns cat, E o preço é alto, O preço é alto, Porque o presente, Que a gente quer, Através desse mundo, É muito ruim, O presente, Que a gente quer, Receber desse mundo, Ele é circunstancial, Ele é passageiro, Mas o presente, Que Deus tem para mim, Para você, Ele é eterno, Ele dura para sempre, Porque nem olho viu, Nem ouvido ouviu, Nem jamais penetrou, Na mente humana, O que Ele tem, Preparado para mim, E para você, É esse presente, E muita gente não recebe, Porque, Que a segurança, Muita gente não recebe, Porque, Não valoriza o Senhor, Em primeiro lugar, E muita gente, Não recebe, Porque quer ficar, Numa velha vida, Quer ficar vivendo, Tempos modernos, Espirituais, Igrejas hoje, Que parecem mais uma boate, Não tem compromisso, Com o Senhor, Quer atrair gente, Mas não quer, A salvação dessa gente, Quer números, Mas não quer, Transformação de vidas, Quer reputação, Mas não prega o caráter, E nós temos esse presente, A nossa disposição, Todos os dias, Por que não, Agarrá-lo, Por que não recebê-lo, Por que não desfrutar, Da presença dele, Que o Senhor nos abençoe, Vamos orar, Começa a sua cabeça, Se você que está aqui, Ou você que está me ouvindo, Não tem esse presente ainda, Esse presente é oferecido a você, E esse presente é Jesus Cristo, E quando você decide, Segui-lo, A preço, A cruz, A renúncia, E a entrega, E se você estiver disposto, A fazer isso, Saiba, Que ele vai te honrar, Porque aquele que me confessar, Diante dos homens, Diz esse presente, Eu o confessarei, Diante do meu pai, Que está no céu, E a gente só entra no céu, Através de Jesus Cristo, E se você morresse hoje, E se você não tem esse presente, Esse presente é a senha, Para você entrar, Na festa maior, Não adianta estar aqui, Badalando nesse mundo agora, E perder a maior festa, Que nós temos, Não adianta, A senha, É Jesus Cristo, E sem ele, Nós não podemos entrar, Sem ele, Nós não podemos fazer nada, E esse presente, Está sendo oferecido, Se você quiser, Me procure depois, Se você está presente aqui, Mesmo que você, Já tenha dez anos, Fale, Olha, Eu quero esse presente, Porque eu não estava valorizando, O Senhor em primeiro lugar, Eu queria, A religião como fonte de renda, Segurança para mim, Eu queria, Viver uma velha vida ainda, Somente ter aparência, Porque eu fui, Quete naquelas pequenas letrinhas, Mas hoje eu enxergo, Em grandes letras, Como o dedo de Deus, Escrevendo lá no palácio, De Nabucodonosor, Mene, Mene, Tequel, Fasim, Pesado, Foste na balança, E eu fui achado em falta, E hoje essa palavra, Veio de encontro, Ao meu coração, E eu quero esse presente, Eu quero, Desembrulhar esse presente, Eu quero ir descobrindo, Esse presente, Até aquele dia final, Onde eu vou, Ter esse presente, Como ele realmente é, E ele é meu, Ele é meu, Ele é meu, Senhor, Toma a tua direção, Em cada vida, Em cada compromisso, Em cada resposta, Nessa tarde, O Senhor nos trouxe aqui, Porque o Senhor queria falar isso conosco, Eu tenho certeza, Que o Natal de muita gente, Não vai ser mais o mesmo, Porque o Senhor, Vai se apresentar, E a todos, Quanto o receber, O Senhor vai dar-lhes o poder, De se tornar teu filho, Nada melhor do que ser teu filho, E tê-lo como pai, Provedor, Protetor, Direcionador, Pastor, Mas o Senhor, Só vai ser o nosso pastor, Quando, Esse pastor, For o nosso Senhor, E o Senhor, É o nosso pastor, Por isso, É que não nos falta nada, Não falta a pandemia, Mas também não falta a segurança, Não falta a proteção, Não falta a pandemia, Mas também não falta, A companhia um do outro, O incentivo do outro, Não falta a pandemia, Mas também não falta a segurança, Na tua palavra, Não falta a pandemia, Mas não falta a tua bondade, E a tua misericórdia, Renovada sobre a nossa vida, Não falta a pandemia, Mas não falta também, O cálice transbordante, Na nossa vida, Não falta a pandemia, Mas também não falta, O alimento na nossa mesa, Não falta a pandemia, Mas não falta a consolação, Do teu espírito, Louvado seja o teu nome, Por isso, Porque o Senhor, É presente, Para cada um de nós, E todos, Quanto estão aqui, Nós estamos aqui, Porque não há um dia, Nós recebemos esse presente, E esse presente, É maravilhoso, Esse presente, É conselheiro, Esse presente, É pai da eternidade, Esse presente, É príncipe da paz, Esse presente, É alfa, Esse presente, É ômega, Esse presente, É raiz de Davi, O leão de Judá, Esse presente, É Emmanuel, Que é Deus conosco, Todos os dias, Muito obrigado, Por esse presente, Meu Deus, Obrigado, Por esse presente, Nós somos gratos, Ao Senhor, E nós queremos, Esse presente, E não queremos, Ficar de fora, Dessa festa, Por isso, Nós pedimos, Venha nos abençoar, A cada dia, E que nós possamos, Nos comprometer, Com o teu nome, Com esse presente, E é nesse nome, Que nós oramos, Amém, E amém, Você pode dizer um amém, Você tem esse presente, Levanta a sua mão, Quem já tem esse presente, Levanta a mão forte, Assim, Agora, Levanta a outra mão, E fala assim, Obrigado, Porque eu tenho esse presente, E aplauda o Senhor, Aplauda forte, Mais forte, Fala Senhor, Muito obrigado, Muito obrigado, Porque eu tenho esse presente, Louvado seja o Senhor, Louvado seja o Senhor, Nós estamos felizes, Com a sua presença, Nós estamos felizes, É, Porque temos aqui, Essa porta aberta, Vamos estar, Aqui no próximo domingo, Dia 20, E depois, No 27, E vamos conversar, Para ver como vai ser o andamento, Daquilo que, As autoridades, Estão aí nos orientando, Né, Nós fizemos aí, Essa quarentena, Pós Thanksgiving, Para evitar, Os ajuntamentos, De colocar a vida, De alguém, Em risco, Agora pense comigo, Nós somos uma igreja privilegiada, Nenhum membro da igreja, Nenhum, Até onde eu sei, Pegou o coronavírus, Gente, Isso é benção demais, Amém, Por isso, Até onde eu sei, Nenhum membro de nossa igreja, Kearney, New Jersey, Várias famílias, Ficaram infectadas, E tiveram que passar, Duas, Três semanas, Sem ir ao templo, E nós estamos aqui, E temos gente de idade, E Deus tem nos livrado, Temos por lutas passadas, Uma terríveis cruéis, Mas o Senhor tem livrado, Dela, Os seus servos fiéis, Aleluia por isso, Glórias ao Senhor, Por esse tempo, Nenhum, Então, Nós somos gratos por isso, E vamos orientar a todos, Das nossas programações, Como vamos fazer, Nesse final de ano, Então vamos ficar de pé, Vamos orar, E, Também eu quero orar por Betinha, Bet Santiago, Fez 16 anos, Louvado seja o Senhor, Nenhum, Não é Bet, Está toda bonita hoje, Mascarada, Nenhum, E louvando ao Senhor, Pelo dom da vida, Então eu agradeço a Deus, Por isso, Admilson também fez, Mas Admilson não pôde, Estar conosco aqui, Ele trabalha, Então, Nós vamos agradecer a Deus, Pela vida de Admilson também, Deixa eu me lembrar, Mas, Paulo e Lídia, Completaram mais um ano, De vida conjugal, No dia 11 de dezembro, Né, Casaram aqui nesse templo, E Deus os presenteou, Com uma casa em Long Island, Eles estão felizes, Com aquele novo tempo, Fátima chegou, Eu achei que estaria aqui hoje, Né, Mas, Vamos agradecer, Pelo relacionamento de Paulo, E de Bia também, Paulo e Lídia, Paulo e Lídia, Eu sei, Já anteciparam o seu aniversário no grupo, Né, De tão especial que você é, Já colocaram aí, Desde sábado, Congratulando você, Rubinho faz 16 amanhã, 18 amanhã, Né, E nós vamos agradecer, Pela vida dele também, Amanhã é dia de congratular com ele, De celebrar com ele, Um presente de Deus, Para a nossa igreja, Eu tenho mais alguém, Que eu estou esquecendo, Paulo e Lídia, Bete, Admilson, Rubens é amanhã, Mas não me foge aqui, Mas vamos orar, Por essas vidas, Né, Então já que eu estou aqui, Eu vou abençoar essa vida, Petrar a benção, Aí depois nós vamos, Estar lá fora, Vamos conversar, Sim, Selma, Dalva vai para a Flórida, É mesmo, Dalva, Mas sem permissão do pastor, De uma hora para a outra assim, Já vai sair, Vai deixar Maia sozinha, Tá certo, E volta, Ela falou que ia voltar em maio, Mas Selma negociou com ela, Na sexta, Quando estivemos, Na quinta, Quando estivemos ali presentes, Então ela já volta em março agora, Ela antecipou dois meses, Né, Então em março, A gente espera você de volta aqui, Dalva, Tá bom, Reni, Manda um abraço à igreja, Eu compartilhei com o grupo, Da mensagem dela, Né, Que está indo, Para o norte do Brasil, Desfrutar do tempo, Que ela trabalhou, Daquilo que ela plantou, Então ela é merecedora disso, Então vamos, Orar, Senhor, Muito obrigado, Por esse dia, Por essa noite, Obrigado pela oportunidade de culto, Pela liberdade que temos no teu nome, Te agradecemos em especial, Pela vida de Bete, Que completou mais um ano de vida, Que o Senhor a tome pela mão, A conduza de vitória em vitória, Que o Senhor, O Pai, Derrame sobre ela, As mais escolhidas bênçãos preciosas, Que o Senhor, O Pai, Possa dar de presente, O desejo do coração dela, Abençoe com ela, O seu irmão, A sua família, Abençoe ao Pai, Os sonhos que ela tem, Que por onde ela for, Ela desfrute do teu favor, Sobre a vida dela, Que ela continue contando os dias, Na tua presença, E o coração continue sendo sábio, Senhor, Eu oro por Paulo, Por Lídia, Pelo relacionamento deles, Pelo casamento deles, Ó Deus, Que eles possam se voltar para o Senhor, A cada dia, Buscar ao Senhor, Enquanto o Senhor se faz achar, Que Paulo um dia, Possa publicamente confessar, Que tu és o Deus da vida dele, E ó Pai, E tomar essa decisão, De entregar-se por completo ao Senhor, Abençoe, Aquele casal, Novo tempo, Naquele lar, Que seja um momento ali, Ó Pai, Um local de confraternização, De hospitalidade, De celebração do teu nome, Senhor, Abençoe os teus servos, Abençoe, Ó Pai, Admilson, Onde ele estiver agora, Que a tua graça o alcance, Juntamente com a sua família, Muito obrigado pela vida dele, E muito obrigado, Ó Pai, Por tudo que o Senhor tem permitido ele passar, Porque a prova do seu amor para com ele, Renova a força do teu servo, Ó Pai, Abençoe João Rubens, Que amanhã completa mais um ano de vida, Senhor, Ele tem experimentado o teu favor, O Senhor tem se virado para o teu servo, Ó Pai, Estendido a mão, E o conduzido de vitória em vitória, Muito obrigado pela família dele que é presente, Muito obrigado pela instrumentalidade dele, Muito obrigado pelo exemplo que ele é, Para cada um de nós, Ó Pai, Que a saúde dele seja estabelecida, Que o Senhor também, Ó Pai, Possa firmar os seus passos, E fazê-lo caminhar nas alturas, Muito obrigado, Ó Pai, Pela vida desse servo valoroso, Que é para nós e para o teu reino, Senhor, E agora, Nós pedimos, Ó Pai, Que o Senhor abençoe Dalva, Nessa nova etapa na Flórida, Quando o Senhor está levando ali, Junto ao seu filho, Que seja um tempo precioso, Um tempo de crescimento, Muito obrigado pela presença dela no nosso meio, Que o Senhor, Ó Pai, Abriu portas, Que ela conseguiu aquilo que o coração dela almejava, Ó Pai, Muito obrigado, Senhor, Porque o Senhor usa as pessoas, Para colocar no caminho da gente, E essas pessoas se tornam instrumentos, Para ser resposta, Para a nossa vida, Eu te louvo por isso, Abençoe Maia, Que vai ficar aqui, Que o Senhor a possa sustentar, Que o Senhor seja a companhia dela, Sempre, Ó Pai, E que ela possa desfrutar do teu favor também, E agora, Que a graça de Jesus Cristo, Filho, O amor de Deus o Pai, A comunhão e a consolação do Espírito, Seja com cada um que está aqui presente, Com cada um que está conectado, Conosco através de uma rede social, Que o Senhor os tome pela mão, E os conduza de vitória em vitória, Até aquele dia, Que nós encontraremos com Ele nos ares, E junto com Ele, Vamos estar para sempre, É nesse nome precioso, Que eu oro, Nome de Jesus, Amém, Amém, E amém, Glória a Deus, Louvado seja o Senhor, Sente-se, Ore silenciosamente, E depois estaremos ali fora, Conversando. Se você estiver saindo, E trouxe o seu dízimo, A sua oferta, Você pode deixar ali no gasofilácio, Ali atrás, E depois os tesoureiros vão estar contando. Amém. 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 E aí